Olá, boa noite. Após um mês no mercado, vacina contra a dengue ainda gera dúvidas. Especialistas garantem eficácia, mas a população considera o preço muito alto. Polícia desarticula a quadrilha que roubava dois carros por dia na capital. No Parque Harmonia, acampamento Farroupilha começa a ganhar forma com a montagem dos piquetes. E a chegada de animais dá a largada para a Expo Inter 2016. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Tecnologia para combater o Caixa 2 nas campanhas eleitorais. A Ordem dos Advogados do Brasil vai usar novas ferramentas para facilitar as denúncias contra o uso de recursos não declarados pelas candidaturas. Pela primeira vez, as doações milionárias de empresas para os candidatos nas eleições estão proibidas. Mas elas podem continuar acontecendo sem que os valores sejam declarados à Justiça Eleitoral. É o chamado Caixa 2, considerado uma das piores formas de corrupção. Uma clássica, a pessoa jurídica não pode mais doar para a campanha. Aquele candidato que correr o risco de criar uma ação durante sua campanha contrária à lei eleitoral, ele pode ser denunciado e nós vamos ter uma efetividade rápida nesse sentido. Nós teremos um determinado candidato que tenha lá exposto como doação de campanha 10 mil reais e nós vemos a exteriorização da sua campanha, algo que não poderia custar menos de 100 ou 200 mil reais, algo que está errado, portanto, aí nós vamos acionar os órgãos competentes. Para denunciar os casos de Caixa 2, a OAB está lançando um site e um aplicativo para celular. Nas plataformas, o eleitor vai poder denunciar os candidatos que estão recebendo dinheiro acima do declarado. Os relatos vão ser examinados por uma comissão e, se for o caso, encaminhados para o Ministério Público e o Tribunal Superior Eleitoral. Morre em Porto Alegre o coronel Pedro Américo Leal, um dos símbolos do governo militar no Estado. O ex-vereador, por três mandatos, e ex-deputado estadual, por quatro legislaturas, tinha 92 anos. Foi vítima de uma parada cardíaca após 16 dias internado. Carioca de nascimento, o coronel do Exército também foi professor de Educação Física e psicólogo. Durante o regime militar, ele ocupou o cargo de chefe de polícia, diretor da Escola de Polícia e presidente da Cruz Vermelha. Pedro Américo Leal teve sete filhos, entre eles a vereadora de Porto Alegre, Mônica Leal. O velório ocorre amanhã, a partir das nove horas, na Assembleia Legislativa. E hoje foi dia de estudantes do Ensino Fundamental e Médio das Escolas Gaúchas ocuparem o plenário da Assembleia. A atividade faz parte do programa Deputado por um Dia, que dá a oportunidade dos jovens vivenciarem a experiência de elaborar, discutir e votar projetos de lei. Os estudantes e professores foram recepcionados com a música da Orquestra Jovem do Estado. Alunos de Pelotas, Caxias do Sul, Santa Maria, Porto Alegre e Carazinho foram escolhidos para participar da elaboração de projetos e da discussão em plenário. Emily se interessou por política recentemente. Ela explica por quê. Tudo que passou é o que está nos... a gente está aqui agora por causa da história. Então, a gente tem que entender tudo isso para entender o que está aqui hoje. O projeto já mobilizou 50 mil pessoas em 300 municípios do Estado. É um momento para nós de muita emoção, de muito carinho, porque nessa hora aqui eles vão saber a importância do poder legislativo para a democracia. Tendo pela primeira vez uma mulher na presidência da Assembleia Legislativa, a representatividade feminina no meio político também foi lembrada. Para a estudante, as mulheres devem buscar uma maior participação. A mulher tem poder, a mulher consegue e a mulher é muito diminuída perante todo mundo. Então, a gente tem que mudar isso, com certeza. A mulher tem poder. As escolas interessadas em participar podem se inscrever no site do Legislativo. A próxima edição do projeto está prevista para novembro. A Polícia Civil do Estado realizou nesta segunda-feira a Operação Domínio na capital. A ação foi deflagrada para desarticular uma quadrilha especializada em roubo e furto de veículos. De acordo com a polícia, 22 pessoas foram presas e três adolescentes apreendidos. Também foram recolhidas quatro armas de fogo, munição, drogas, peças de carro, rádios comunicadores e um carro roubado. O grupo era responsável por, no mínimo, dois roubos de veículos por dia nas zonas leste e norte da capital. Cerca de 12 veículos foram recuperados durante a investigação. Os policiais atuaram para cumprir mandados judiciais nos bairros Rubemberta, Sarandi e Vila Jardim. A Brigada Militar divulgou hoje um balanço dos 200 dias de Operação Avante. Nesse período, foram efetuadas mais de 2.600 prisões, o que representa uma média de 13 por dia. Também foram detidos 169 foragidos. Uma nova ação está sendo realizada nesta segunda-feira. Participam mais de 200 policiais militares, com o apoio de um helicóptero do Batalhão de Aviação da Brigada. Terça-feira de tempo firme e temperaturas amenas na região leste do estado. Em Porto Alegre, dia de sol com névoa fraca ao amanhecer, máxima de 20 graus. Situação semelhante no Vale dos Sinos. Em Novo Hamburgo, faz frio de 5 graus logo cedo. No litoral norte, o sol predomina e as marcas chegam aos 19 em Tramandaí. E veja ainda nesta edição. Anvisa encontra pelo de roedor em geleia de morango. E logo após o intervalo, para enfrentar a crise, criadores de animais encontram alternativas para reduzir custos na Expo Inter. A gente mostra em instantes. Terça-feira de temperaturas baixas no Oeste Gaúcho. Em Uruguaiana, predomínio de sol e amanhecer congeada. A mínima vai ser de 4 graus. Mesma situação ocorre em São Borja, onde as marcas chegam aos 21. Tempo ensolarado também em Alegrete, que começa o dia congeada e mínima de 3 graus. Ônibus voltam a circular no Beco dos Cafunchos, zona leste de Porto Alegre. O serviço foi retomado no fim da manhã, depois que a Brigada Militar reforçou a segurança da linha Herdeiros. No início do dia, motoristas e cobradores mantiveram os coletivos nas garagens para reclamar da falta de policiamento na região, que tem histórico de violência e ataques a ônibus. Gangues rivais disputam o comando do tráfico na comunidade. Disponível em clínicas privadas desde o final de julho, a vacina contra a dengue pode ser uma aliada importante na prevenção ao vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Mas a vacina ainda gera dúvidas com relação à sua eficácia e também críticas ao alto preço das doses. Na clínica particular da capital, a vacina contra a dengue só é aplicada com um agendamento prévio. Por telefone, as principais dúvidas dos clientes são quanto à cobertura e a eficácia do medicamento. Este especialista afirma que é seguro e tem bons resultados para os quatro sorotipos da doença. A vacina da dengue foi desenvolvida por um laboratório após vários anos de pesquisa e os estudos que utilizaram a vacina mostraram que ela tem uma redução de 66% nos casos de dengue e também diminuição de 93% nos casos graves de dengue e também diminuindo a hospitalização dos pacientes com dengue em até 81%. Para que a imunização seja completa, são necessárias três doses ao longo de um ano. Mas cada uma pode custar até 270 reais. E o produto ainda não é disponibilizado pelo SUS, o que desmotiva muitas pessoas a fazer a vacina. Muito caro. Acho que o governo deveria incentivar a vacinação como fez com a gripe. É acessível para o mais popular, preço popular. Pessoa que não tem tanta condição, fica complicado. De acordo com a Anvisa, o custo de fábrica é de 138 reais, mas as clínicas alegam outros custos para aumentar o preço. No início, o valor divulgado foi somente o valor da dose de fabricante, distribuidor e clínica e não estavam nesse valor os custos operacionais, os custos de serviço. Desde então, que foi esclarecido para a população, as pessoas agora ligam e já não têm tanta dúvida em relação a esse valor final. No ano passado, a dengue causou 700 mortes em todo o país, segundo o Ministério da Saúde. Aqui no estado, em 2016, foram 2.400 confirmações da doença. Mesmo quem toma vacina deve se proteger do mosquito. A fêmea do Aedes aegypti ainda transmite o zika vírus, a febre chikungunya e a febre amarela. A melhor forma de prevenção é evitar os focos de água parada, lugar propício de criação dos insetos. Contagem regressiva para a Expo Inter 2016. Começaram a chegar hoje os primeiros animais no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. E se o tempo é de economia nos gastos, os criadores dão exemplo. O primeiro caminhão com animais a chegar à Expo Inter viajou mais de 650 quilômetros de Uruguaiana a Esteio. Não uma, mas várias cabanhas da região juntaram seus ovinos no mesmo frete. O Carlos posou para as fotos com o carneiro da raça Texel, o primeiro a desembarcar. São as quantas cabanhas que se reunimos para vir junto. Aí viemos num caminhão só, que aí se torna menos o gasto, né? Esta é a primeira prova pela qual passa todo animal que chega à Expo Inter. E a inspeção sanitária é definitiva. Só entram no parque animais inscritos e que apresentem os laudos dos exames específicos da espécie em dia. As guias de trânsito animal e os exames de saúde prévios são checados, mas também as condições do animal na hora da chegada. O controle é rígido em todas as questões de sanidade animal. O mormo, nós já tínhamos a experiência o ano passado, né? Esse ano segue a mesma observação. E o Estado, inclusive, houve a prorrogação do exame de validade do mormo em função do número de testes que foram feitos no Estado, garantindo, então, uma situação de segurança sanitária para todos os participantes da feira. 150 profissionais trabalham de hoje até quarta-feira, quando encerra o período de entrada dos animais. Já no parque, tem martelo e pincel para todo lado. Centenas de trabalhadores têm esta semana para finalizar os estandes da feira. A organização garante que as melhorias do parque também estarão prontas a tempo. A gente fez um lavador novo logo na entrada aqui para tirar aquela área nobre que se tinha no lavador de equinos, ali onde estão sendo montados os laboratórios. Nós estamos com o deck do boulevard também encerrando de hoje para amanhã um deck novo. Nós fizemos uma capela, nós colocamos um depósito d'água de 50 mililitros. Enfim, várias obras foram feitas, porque a preocupação nossa é darmos condições aos animais, mas também aos visitantes, aos expositores, enfim, todos que venham à Expo Inter. No ano passado, o volume de negócios na Expo Inter foi de 1 bilhão e 700 milhões de reais. A expectativa na Expo Inter sempre é positiva. Claro que nós vivemos dentro de um cenário que hoje traz algumas preocupações do ponto de vista econômico, a situação que o país vive, o próprio Estado. E isso pode trazer algum tipo de impacto no volume de negócios, até inclusive na própria participação do público. A gente não pode desconsiderar isso. No entanto, eu diria que a Expo Inter é muito mais do que negócios. Aqui acontecem eventos de troca de experiências, de compartilhamento de informações. A Expo Inter abre os portões no sábado e vai até o dia 4 de agosto. E o acampamento Farroupilha de Porto Alegre também está com a preparação a todo vapor. O evento começa no dia 7 de setembro no Parque Harmonia e segue até o dia 20, um trabalho que envolve milhares de pessoas. É como montar uma pequena cidade com 365 casas em pouco mais de 10 dias. Paredes, fiação elétrica, hidráulica, tudo tem que estar pronto até o início do acampamento Farroupilha. São dias que cada um vai ter que montar o seu acampamento. Nós temos que oferecer a infraestrutura de luz, a infraestrutura de água, a marcação dos lotes tem que estar no local correto, cada um tem que se localizar. Houve algumas alterações, readequações no mapa em reuniões decorrentes com o Corpo de Bombeiros por causa da segurança. São cerca de 350 caminhões cheios de madeira e quase 2 mil trabalhadores. Mas quem trabalha com gosto não cansa. Não, cara, trabalha mais animado, né? Vai esperar o dia 20. No dia 20, o que tu vai fazer? Ah, vai fazer festa. Vai dançar? É, bastante. Mas apesar da animação, neste ano a crise também chegou para o acampamento. O orçamento da festa, de 1 milhão 850 mil reais, é 30% menor do que no ano passado. A Prefeitura de Porto Alegre reduziu os repasses de 330 mil para 150 mil reais. Esse ano nós tivemos uma adequação nas verbas que vêm da Secretaria da Cultura para o evento, mas nós mantivemos também a participação orçamentária porque entendemos que o evento é importante, o evento é da cidade. O acampamento Farroupilha de Porto Alegre é um dos maiores, se não o maior, eventos da cultura gaúcha no Estado e no Brasil. O acampamento começa no dia 7 de setembro e espera receber mais de um milhão de visitantes. Pode faltar dinheiro, mas não deve faltar animação. Anvisa proíbe a venda de um lote de geleia de morango da PIA. Nas amostras do produto, a vigilância sanitária encontrou fungos, larvas e um pelo de ruedor. A empresa gaúcha deve recolher todo o estoque da geleia que estiver no mercado. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. Amanhã o tempo segue firme e as temperaturas ficam amenas no centro do Estado. Em Santa Cruz do Sul, dia de céu claro e ensolarado, máxima de 20 graus. Em Santa Maria, o dia vai ser de sol congeada ao amanhecer, mínima de 4. Tempo firme também em Cachoeira do Sul, onde as marcas chegam aos 20 graus. E assista no próximo bloco. Quinto Festival do Japão comemora a chegada de imigrantes ao Rio Grande do Sul. Nós já voltamos. A terça-feira vai começar gelada no norte do Estado. Na Serra, dia ensolarado, congeada ao amanhecer, mínima de 4 graus em Caxias do Sul. Tempo firme e previsão de geada também na região do Planalto. Em Passo Fundo, os termômetros devem marcar 2 graus de manhã. Situação semelhante na região noroeste. O dia começa com mínima de 3 graus em Ijuí. Abertas as inscrições para as 28 mil vagas remanescentes do FIES. O programa voltado para alunos de baixa renda financia a faculdade em instituições privadas de ensino. A inscrição é gratuita e deve ser feita pela internet. Pode concorrer quem tem renda bruta per capita de até 3 salários mínimos por mês. Também é preciso ter obtido média acima de 450 pontos no Enem, sem zerar a redação. Há 3 anos, o Rotary Club de Cachoeira do Sul, no centro do Estado, desenvolve um projeto solidário para ensinar mulheres a aumentar a renda familiar com a culinária. A terceira turma teve 50 alunas. O grupo que concluiu o curso aprendeu receitas novas, como mostra a reportagem da TV Cachoeira. A cozinha do Salão da Igreja Santa Terezinha é a sala de aula destas 20 mulheres. O projeto qualifica para a produção culinária. A maioria delas utilizava a cozinha de casa, elaborava pratos simples, mas nunca com objetivo de renda. É um desafio, né? Para quem quer abrir algum negócio, né? É um desafio para a gente, fazer para bastante pessoas. É diferente? É diferente. O que está saindo de bom aqui na cozinha? Hoje nós estamos fazendo um estrogonofe, uma galinha na cerveja, arroz branco, batata palha, saladas, um mix de folha verde e salada de maionese e uma farofa. Todos os encontros foram assim, totalmente práticos e cheios de boas ideias. Aí a gente procura, por exemplo, assim, não botar comida fora. Teve um dia que nós fizemos só as sobras. Então nós fomos assim, foi sobrando alimento, por exemplo, sobrou arroz, aí nós congelamos, sobrou feijão, nós congelamos. Sobrou verdura cozida. Aí depois, num dia da sobra, nós fizemos assim, um suflê das verduras, bolinho de arroz, arroz de forno. Então deu assim, um cardápio rico. Para em casa realmente reaproveitar todo o alimento, não ir nada, nada para o lixo. Isso, isso mesmo. Aí não vai nada para o lixo, né? O motivo é, na verdade, acabar levando para casa todo o aprendizado para cozinhar com a família. Aprendem, aprendem, serve para que elas também podem fazer para aumentar a sua renda familiar, né? Tudo depende de cada uma, né? É bonito a gente ver essa questão da divisão de tarefas, porque vocês aqui estão unidas, dividindo cada uma o serviço e cada uma fazendo um pouquinho, não é mesmo? Para um cardápio apenas. A gente vê assim, ó, que cada um, ela se destaca onde ela gosta. Tem uns que gostam mais de doce, tem outros que gostam mais de enfeitar os pratos. Com certeza, eles adoraram. Tudo aprovado em casa? Tudo aprovado em casa. A terça-feira vai ser de temperaturas baixas no sul do estado. Na campanha, o dia fica ensolarado e tem previsão de geada ao amanhecer, mínima de 3 graus em Bagé. Em Pelotas, tempo firme e frio menos intenso. Os termômetros marcam entre 7 e 21 graus. No litoral sul, o sol predomina e a máxima não deve passar dos 20 graus em Rio Grande. Porto Alegre recebeu neste fim de semana o 5º Festival do Japão. Em destaque, os 60 anos da chegada dos primeiros imigrantes japoneses ao Rio Grande do Sul. No palco, o grupo folclórico Kotaro, vindo do Paraguai, toca o taiko, tambor de origem japonesa. O som alto contrasta com outra tradição que está bem perto dali. A cerimônia do chá é ligada aos princípios do Zen Budismo e requer um ambiente calmo, gestos precisos e delicados. A ajudante serve o doce, depois a bebida. O convidado deve girar a tigela até que o desenho fique virado para si. Yumi disse que aprendeu o ritual antes de vir para o Brasil em 1968. Foram sete anos de aprendizado, mas ela diz não executar com perfeição. Ela fala que ela não faz de uma forma perfeita nem boa, mas que ela quer que as pessoas se interessam. Ela realmente quer mostrar para o povo brasileiro aqui essa parte da cultura. O interesse foi grande também pelo ikebana, os arranjos de flores, e o xodô, a caligrafia dos ideogramas. E pelo corredor ainda dava para fazer umas comprinhas. Eu adoro a cultura japonesa. E a roupa é linda, a harmonia, tudo eu acho muito bonito. Na animação do festival também existe lugar para a memória. Marcando os 60 anos da imigração, um documentário mostrava a história das primeiras 23 famílias que vieram para o estado. Mas Saku tinha cinco anos quando veio do Japão com os pais. Em 1962, chegamos em abril de 1962. Yugi mostrava para a filha Mariana, vestidinha de kimono, as fotos dos primeiros imigrantes. Eu nasci no Japão, porém eu vim pequeno, com três anos. Não me lembro nada de lá, mas eu sei da tradição que meus pais me ensinaram. Eu quero passar tudo isso para ela. Sempre é bom a gente saber das nossas origens, dos nossos costumes, das tradições, dos vestimentos, comidas, coisas típicas. Atualmente, a comunidade tem população de cerca de 5 mil habitantes, entre descendentes da primeira até a quarta geração. A intenção do festival é manter as manifestações culturais japonesas e também estimular a curiosidade sobre elas. Uma das idealizadoras do festival, o Taiko, não deixa dúvidas de que as culturas se somam e acolhem. A gente descobriu que esse festival, que saiu das entranhas da nossa associação, é o terceiro evento do Rio Grande do Sul. Mas é bom para burro! E nós voltamos amanhã às 7h15 da noite, nosso novo horário. Uma boa noite para você e até lá! Tchau! 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 Tchau!